Fala amigos, nesse vídeo vamos falar sobre Beastar e a gente vai comentar aqui sobre a sua segunda temporada que foi confirmadíssima, ou seja, vamos ter sim uma segunda temporada de Beastar. Bom, logo aqui no início do vídeo é muito importante o seu like, ele já me ajuda pra caramba. Pra quem for novo no canal, te convida a estar se inscrevendo, tem muito com tudo, você não vai se arrepender. Bom, Beastar foi confirmado a sua segunda temporada através do próprio site oficial, onde promete no futuro novas atualizações sobre a segunda temporada de Beastar, que no caso ainda não tem ainda uma data de estreia pra essa segunda temporada. Mas é provável que lance no ano de 2020, já que agora vai estar começando e provavelmente deve lançar lá pro final. Por enquanto é o que eu acho, sabe? Não é nada confirmado, é apenas o que eu acho. Então, até aí, por enquanto não estiver perto de ter uma nova temporada, geralmente eles soltam um trailer, faltando uns 5 meses por aí, pra o lançamento da sua segunda temporada, no caso. Então, por enquanto ainda não temos nada confirmado, mas já temos confirmado que a sua segunda temporada vai sim acontecer. Bom, esse anime ele é muito bom, eu gostei pra caramba dele, apesar de algumas coisas que ele aborda ali, eu curti pra caramba. No início eu não dava muito, sabe? Não dava nada pro anime, mas de acordo que eu ia vendo, eu ia me empolgando em querer ver mais e mais. Tem uma imagem que vai estar passando aí na tela, já tá passando inclusive, que é liberada no próprio site, onde confirma a sua segunda temporada. Enfim, isso aqui foi uma notícia, uma notícia bem rápida sobre esse anime, bem direta, só pra soltar aqui pra vocês já ficarem sabendo, já ficarem felizes, porque eu sei que muita gente já esperava isso. No caso, esperava que... que tava torcendo, né? Pra acontecer uma segunda temporada, então tá aí. É uma grande notícia pra gente, né? Depois desse Natal aí, agora, segunda temporada realizada. Vamos ter sim. Enfim, isso aqui foi o vídeo, já deixa um like aí, é muito importante, me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal, tem muito com tudo, você não vai se arrepender. Enfim, isso aqui foi o vídeo, muito obrigado por assistir aqui, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!